Para a gente entender esse tema, que é um tema tão difícil, tão árido, tão distante das pessoas, a gente precisa compreender como a Constituição vigente, a Constituição Federal de 88, ela desenha a dinâmica entre os poderes no Brasil. Como que o que a gente chama de separação de poderes, essa ideia de que há três poderes no Brasil, Executivo, Legislativo e Judiciário, que devem ser independentes, mas harmônicos entre si, essa ideia parte de uma certa articulação entre esses poderes, que é desenhado pela Constituição. E qual é esse desenho? Na Constituição se prevê que o Executivo é aquele encarregado de executar as leis, desempenhar a função administrativa, o que passa necessariamente por um exercício de planejamento. Ele precisa planejar a sua ação. E uma peça fundamental desse planejamento são as leis orçamentárias. É isso que a gente chama de orçamento, em que você prevê despesas e prevê as correspondentes receitas para cobrir essas despesas. É que isso não é uma mera peça de contabilidade. Quando você define o que você tem como gasto prioritário, o que você vai fazer, você está definindo um plano de ação do Estado, que é o plano que foi sagrado, vencedor nas urnas. O Presidente da República ganha para executar aquele plano. Qual é o papel do Legislativo? Além de, obviamente, criar as leis que balizam a função do Executivo, o Legislativo tem uma função muito importante de controle. Não só controle da administração pública, mas de controle e aprovação do orçamento. Então, o Executivo tem a iniciativa do orçamento, ou seja, ele que faz a peça, submete ao Legislativo, que avalia aquela peça e a aprova. Nesse processo de controle, a Constituição de 88, originária, ou seja, aquela que saiu do processo constituinte, aquela que saiu lá de 88, de 88 até 2015, nós já vamos contar o que aconteceu em 2015, o Legislativo poderia, dentro desse processo legislativo, promover emendas, mas essas emendas eram meramente indicativas e não impositivas. E o que significa impositiva? Impositiva é aquilo que é imposto, que é obrigatório, que é mandatório. Então, na Constituição se previu a categoria das emendas parlamentares, e veja, nós não somos, eu particularmente, não sou contrário à existência das emendas parlamentares, me parece que é importante que existam emendas parlamentares, porque é um elemento também de democracia, de arejar o orçamento com opiniões dos parlamentares que estão em contato com as suas bases. Então, não é aprioristicamente ruim emenda parlamentar. Ocorre que, em 2015, um deputado muito conhecido de todos, chamado Eduardo Cunha, aproveitando de um momento de extrema debilidade institucional, recordemos que em 2015 estava à frente do Executivo a ex-presidenta Dilma Rousseff, era o início do segundo mandato da Dilma, um período muito difícil do país, recordemos também que no ano subsequente, 2016, ela sofreu um golpe de Estado, nesse momento, 2015, Eduardo Cunha inocula um veneno na Constituição, por meio de uma emenda constitucional. Ele faz aprovar uma reforma da Constituição, ele faz uma alteração do texto constitucional para transformar o que era indicativo em impositivo. Ou seja, a partir daquele momento, as emendas dos parlamentares, deputados e senadores, passaria a ser de execução obrigatória pelo Executivo. Então, eles mandam as emendas, e o Executivo tem que executar aquelas emendas, aquelas despesas. E o que isso tem de problema? Para que as pessoas compreendam. Em vez de exercer aquela função, elevada função de controle da peça orçamentária, o Legislativo começa ou passa a definir despesas em concreto. Ou seja, ele toma o lugar do Executivo. E toma o lugar do Executivo num montante impressionante. Para a gente ter uma noção, hoje, muitas vezes, mais de 30% do dinheiro que é disponível ao Presidente da República para fazer investimentos, para fazer gastos, que a gente chama de gastos discricionários, gastos para investir, enfim, o que ele tem ali de valores para gastar conforme o seu plano de ação. Mais de 30% está na mão do Parlamento. Então, o Parlamento começa a se arvorar na função de Executivo. E isso implica uma ofensa inadmissível ao princípio da separação de poderes, que está dentro do que a gente chama de núcleo imodificável da Constituição. O que é esse núcleo imodificável da Constituição? Ele recebe o nome, pela teoria constitucional, de cláusulas pétreas. Pétreas de pedra mesmo, que não pode quebrar, você não pode ofender aquilo. Então, no artigo 60, parágrafo 4 da Constituição, tem essas cláusulas. E quais são elas? Uma delas é separação de poderes, princípio federativo. Então, nem emenda constitucional, ou seja, nem as alterações constitucionais podem ofender esses princípios. Portanto, foi diante dessa situação e dessa inconstitucionalidade que nós, representando o PSOL, ingressamos com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo para declarar inconstitucionais todas essas alterações constitucionais que começaram em 2015 e que causaram esse desarranjo profundo na estrutura constitucional e no próprio... O que a gente chamava de presidencialismo, de coalizão? Sim. Ele foi completamente sepultado em 2015 e isso explica essa profunda instabilidade que a gente vive desde então.